Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, o projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores. Hospitais sem médicos e enfermeiros. Uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários em empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações. Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo, estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para a estrutura de orações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você?